A nossa dica de produto de hoje nós estaremos falando sobre molde vazado. Molde vazado é um produto que a gente tem vendido muito aqui na Selga. Ele é uma chapa que vem com os desenhos, no caso para a pessoa estar pintando. Então aqui nós temos alguns moldes que a empresa já fabricou, dando sugestões de cores, qual a cor que a pessoa pode usar, um degradê de tinta que fique legal para a pessoa ter noção de como fica o risco. Então ele é feito de acetato, é um plástico bem resistente e geralmente ele vem em várias chapas. Por quê? O molde vazado, por exemplo, esse aqui é de flor, é um molde que vem flor. Então as folhas, por exemplo, elas têm vários detalhes. Às vezes tem um detalhe mais escuro, um detalhe mais claro. Então aqui dentro vem várias chapas para você conseguir fazer esse detalhe e dar todo um novo visual, no caso na pintura. Algumas pessoas, por exemplo, têm a dificuldade de estar matizando a pintura, fazendo aquele degradê de cores. Alguns moldes vêm com várias chapas que facilitam, no caso, na hora de você estar pintando e fazendo esse degradê de cores. Esse aqui, por exemplo, dessa flor aqui, ele vem em quatro chapas. Vem com as flores e as folhas com cores diferentes para você estar usando, para dar esse detalhe que ficou como essa rosa aqui amarela com laranja e as folhas com dois tons de verde. Para você estar usando esse produto aqui, o que você vai precisar? Geralmente, a pintura no molde vazado, você precisa de tinta. Pode ser vários tons de tinta que você vai estar usando. As broxinhas, a gente tem vários tamanhos. Precisa de uma grande, uma média e uma pequenininha para os pequenos detalhes para você estar, na hora de pintar, estar batendo para dar todo o efeito. Aqui nós temos essa tábua de Eucatex para facilitar, na hora de você estar pintando, e você, por exemplo, colocar um pano de prato ou uma toalha. Por exemplo, você vai usar a cola permanente, você vai passar aqui na tábua de Eucatex para você, na hora de pintar, não ficar saindo do lugar. Então, você passa a cola permanente na tábua, fica firme. Pega um pano de prato ou a toalha, que seja. Aí você vem, coloca aqui em cima. Então, ela vai dar firmeza, não vai ficar, na hora de você estar pintando, saindo do lugar. Então, ela vai ficar mais firme, a cola. E essa cola é uma cola que depois que você passa, você consegue tirar e não atrapalha o seu tecido em nada. Então, é muito legal essa cola permanente. Ela é permanente, mas ela sai, tá? Então, ela é muito legal para você estar, que faz pintura, para estar usando na hora de pintar a sua toalha ou o seu pano de prato. Então, essa tábua é bem interessante para você ter em casa. E nós temos ela em vários tamanhos, essa tábua, né? Para uma toalha pequena, para uma toalha grande. E temos também aqui o godê, o godê flor, né? Forminha de flor, para você estar colocando as suas tintas na hora de pintar. Então, cada espaço desse, você pode estar colocando um pouquinho de tinta. E vai facilitar na hora de você estar pintando, usando as suas broxinhas, por exemplo. Aqui pode colocar um pouquinho de água, né? Então, é bem interessante essa ferramenta também para você que gosta de pintura. Agora, a gente vai falar um pouco mais também de onde você pode estar usando esses moldes vazados. Por exemplo, em pano de prato, a gente trouxe aqui um pano de prato que já vem pronto. E ele tem uma franjinha. Ele é muito simples de você estar usando para pintar, para você usar o molde vazado. E para dar de presente também. Uma ótima dica, né? É você fazer um presente rápido, barato e fácil, né? Temos também esses panos de pratos aqui. Eles já vêm com motivos aqui na barra. Então, eles vêm estampadinhos com vários tipos de peixinho, de galinha, de patinho, de ovelhinha. Você pode também estar montando uma semaninha, por exemplo. Colocando aqui, né? As letras da semana toda. Ou amizade, amor, doce lar. Como você preferir. É um presente muito prático e rápido. Temos esse pano de prato aqui, que ele já vem com uma barra lisa, própria para pintura. Então, esse espaço aqui é um espaço bem largo. Dá para fazer uma pintura bem interessante. Temos também as toalhas de banho, que já vem própria para pintar. Que essa barra, ela vem toda lisa. Tem as de banho e tem as de rosto. É o jogo. Geralmente, as pessoas gostam de dar de presente uma de banho e de rosto. Ou duas toalhas de banho e duas toalhas de rosto para casal, por exemplo. Então, a gente tem aqui na selva vários tipos desse tipo de toalha. E as tradicionais, que elas são para bordar e também servem para pintar. Que as toalhas que são... Ela vem a barra coitamine. E você pode estar também pintando com o molde vazado essa toalha. Tem as de banho e rosto. Nós estamos disponíveis em várias cores. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês vários modelos, né? Que a gente tem aqui de molde vazado. E onde você pode estar colocando, né? Os motivos, dando mais dicas, onde você pode estar usando. Nós temos esses de flores, né? Como a gente falou no início, esses de flores, eles são bem interessantes. Que algumas pessoas gostam muito de pintura. Mas, às vezes, tem dificuldade de estar montando as cores, né? O degradê. Então, assim, esses moldes, eles já vêm com uma cor para você ter noção como que fica. Então, esse aqui, por exemplo, olha que lindo, né? O matiz aqui do rosa. Você pode usar, no caso aqui, três tons de rosa. E vem três chapas diferentes para você estar usando. Então, esse ramo, por exemplo, ele vem aqui dois ramos. Então, você vai pintar numa toalha, por exemplo. Você pode colocar dois, ou você pode colocar três ramos. Ou você pode colocar também uma inicial. Da pessoa, né? Fica bem interessante também. Esse aqui também é de rosas. Olha que lindo esse aqui. Pode fazer vários raminhos, né? De rosas na toalha de banho, por exemplo. Esse também é outro modelo de rosas. Pode fazer um caminho. Ou pode fazer um painel, por exemplo. As pessoas que usam painel, às vezes, dão aula para criança, por exemplo. Gostam de fazer coisas diferentes. Pintar um quadro. Ou um tecido. Então, o molde vazado é uma ótima técnica. Que ele é rápido. Fica muito bonito. Então, você vê resultado logo, né? Tem pessoas que gostam de fazer artesanato. E gostam de ver resultado logo. Então, a técnica de pintura em molde vazado. É uma técnica que você vê um resultado rápido. O ponto de cruz, né? O bordado. É uma coisa que demora um pouco mais. Você vê o resultado logo. Mas o molde vazado é uma técnica bem interessante. Bem rápida. Temos esses flores maiores também. Que pode ser usado também em toalha de mesa, por exemplo. Lençol. Fronha. Pode usar uma pintura maior. Fica bem interessante também, ó. Pode fazer, né? Fazer aqueles ramos, assim. Caminho de mesa. Esse também. Olha que lindo. Esse é um coração. E vem com dois lacinhos. Então, às vezes você quer dar um presente, né? De última hora, assim, pra uma pessoa. E não sabe o que dar de presente, né? Então, esse aqui, por exemplo, do lacinho. Você pode colocar a letra do nome da pessoa. Fica interessante. Também pra dar de presente. Pra um casal também. Você pode colocar a inicial de cada pessoa aqui. E colocar no jogo de toalha. E as cores você pode mudar. Aqui na capa é uma sugestão de cores pra você fazer o trabalho. E você pode colocar várias cores. Vou falar um pouco sobre a linha aqui. No caso de toalhas, né? A gente falou de flores. Esses aqui são na área de cozinha. São frutas. Que pode ser usada em pano de prato. Toalha de mesa também. As xícaras. Pode fazer aqueles barradinhos pra colocar em armário, por exemplo. Pode pintar num bordado inglês. Ou num tecido também pra fazer. Fica bem interessante. Aqui nós temos de ovelhinha. Que pode ser usado tanto em cozinha. Ou quanto pra coisas de criança, por exemplo. E bem interessante. Temos leãozinho. Pode colocar numa toalhinha de bebê. Aqui são vários ursinhos também brincando. Que é bem interessante. Aqui o interessante do ursinho, por exemplo. Ele vem várias coisas sugestivas. E vários modelos deles aqui. De várias formas eles brincando. Então, às vezes você quer colocar o nome da criança, por exemplo. E colocar. Você pode usar um ursinho. Aí você quer fazer outra toalhinha. Diferente pra menina. Aqui você aproveita esse molde. Então, é interessante que tem moldes que ele vem vários desenhos. Com formas diferentes. Então, você consegue aproveitar também. Este aqui também é infantil. Que tem a pipa, né? Tem as nuvenzinhas. E o interessante dos moldes. Você pode comprar vários. Tá mesclando, né? Os desenhos. Fazer um painel, por exemplo. Bem legal. Tem a corujinha. Pão de prato também fica legal. Tem os patinhos. Esse também é infantil. Olha que lindo. Esse ursinho. Tem a parte da abelhinha também. Que você pode estar usando em coisas infantil. Lençol. Alguns dá pra usar em fralda. Outros também você pode estar usando pintura, madeira. Por exemplo, essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, ela foi usada. A gente mostrar. Só pra mostrar pra vocês. É uma caixinha de madeira em MDF. Que foi usado o molde vazado. Pra fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Então, ele ficou meio em alto relevo. Pode usar uma pasta, né? De modelagem. Pra estar usando aqui. E também parede. As pessoas às vezes usam com gesso também. O molde vazado. Que são esses aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Que são desenhos. Olha que legal. Esse tipo de desenho aqui que a gente mostrou na caixinha. Tem uns moldes vazados que você pode estar usando. Tem vários modelos. Que pode ser usado em caixa, em parede. Que são desenhos que não influenciam em nada. E em toalha de banho também. Se você quer colocar uma letra. E colocar um desenho assim. Principalmente pra homem. Que às vezes é difícil de colocar flor. Ou coisa assim. Então, você pode colocar um desenho mais abstrato. Assim. Que fica bem interessante. Tipo esses arabesco. Olha que lindo, né? E em parede também pode ser usado. Pra fazer decoração. Fica bem interessante. Temos também de cozinha, né? Que a gente falou. Temos as frutas. Que pode ser usada em pano de prato. Em toalha. Aqui tem a pera, né? Tem a maçã. Esse aqui tem a maçã. Tem a pera. Tem o caju. Tem a uva. Esse, por exemplo, ele é bem interessante. Ele vem quatro frutas diferentes. Então, você consegue aproveitar bem esse molde vazado. Pode usar em pano de prato ou em toalha. E diferente. Você vai fazer uma semaninha. Aí você pode pegar cada fruta dessa e colocar no lado do pano de prato. Fica bem legal. Aqui temos o morango. Lindo, como sempre, o morango. E tem algumas florzinhas aqui. Você pode usar as florzinhas de outras cores. Uma toalha. Aproveitar o morango pra cozinha. E galinha, né? As pessoas adoram coisas de galinha pra cozinha. Pra roça, assim. Então, a galinha não pode faltar. Então, nós temos vários moldes também. Aqui a gente trouxe, né? Hoje uma pequena amostra dos tipos de moldes. Desses de desenhos, de figuras aqui. Pra vocês conhecerem. E pra vir aqui na selva comprar. E temos agora pra mostrar pra vocês as letras, né? Nós falamos o tempo todo sobre as letras. As letras, elas têm várias fontes, né? Vários tipos de letra. Então, aqui nós temos, nestes moldes, vem a letra maiúscula e vem a letra minúscula. Então, às vezes as pessoas chegam aqui na selva procurando uma lembrancinha, assim, rápida, né? Pra ontem, né? Que é uma coisa pra ontem. Às vezes não dá tempo de bordar em ponto cruz, que é uma coisa que leva tempo. Então, a pessoa vem, compra o molde vazado, compra as toalhinhas, né? O pano de prato. E vai ter resultado rapidinho. Vai conseguir resolver esse problema rapidinho. Então, essa aqui é uma fonte, né? Aqui é uma fonte mais desenhada. Ó, uma fonte mais desenhada. Igual a gente falou que você pode estar usando inicial. Então, as letras maiúsculas, né? Fica bem interessante pra você estar colocando num desenho as iniciais maiúsculas. E tem as minúsculas. Se você quiser escrever uma frase, por exemplo, então aqui vem as letras maiúsculas e as letras minúsculas que você está usando numa faixa ou um painel. Esse tipo de letra. Aqui essa letra já é um pouco menor. Às vezes o espaço da toalha é um espaço pequeno. Então, a gente tem uma letra menor também pra você estar comprando. E aqui também é a letra desenhada, né? Que a gente fala fonte tipo script. Que é desenhada. Que é muito linda. E tudo isso em molde vazado, né? É um extenso muito fácil. Muito prático de usar. E é uma coisa que você vai gostar. Porque você vai ver um resultado rápido, né? Logo, você já vê uma toalha pintada, um pano de prato, uma caixinha. Então, é tudo muito legal. Muito interessante. E eu tenho certeza que você vai vir aqui na Selga. Vai aprender. E nós temos cursos também aqui na Selga. Que você pode vir e fazer com as nossas facilitadoras. Que são excelentes. E você com certeza vai gostar. Essa foi a nossa dica de produtos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.